Fala lá galera do canal Saudapixel, tudo escuro por aqui galera, bem vindos a mais uma caçada gamer, uma caçada aleatória no canal Tô indo agora pegar um aparelho com um amigo que eu tô namorando há um tempinho, o aparelho tá top na caixa, é um aparelho injustiçado Quem assiste o canal há mais tempo aí sabe qual é o aparelho que eu de repente mais fale mal ou mais menospreze De repente mais menosprezo do que falar mal, trata-se de um console Sony, tá? É um aparelho muito querido, tá? No geral por ter muitos clássicos, jogos incríveis E acreditem se quiser, estou sem esse aparelho na coleção, tá? E não dá pra ficar sem um aparelho deste na coleção Já sabem qual é? Se não sabem, deixa o like, compartilhem, se inscrevam Depois da vinheta vocês vão ver a caçada aleatória de um console Sony, um console importante pra todo colecionador, pra todo gamer, tá? Eu estava sem esse console, acabei vendendo todos que eu tinha na época da Saudapixel Games Nem o cabo dele outro dia eu tinha pra fazer um teste lá em casa Beleza? Vou dar um corte aqui, vinheta e sem mais delongas, caçada aleatória no canal Valeu galera, tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí Fala galera do canal, tá aí meu parceiro, o grande Jorge, Jorginho aqui de Madureira Grande colecionador, daqui a pouco eu vou estar mostrando um pouquinho da coleção dele pra vocês lá dentro E a peça que tá aqui galera, que eu falei pra vocês que ele ia me passar Esse é o cara, Jorginho? É esse o cara, é o carinha, né? O carinha que faz grandes coisas É, esse aqui é um clássico, né? Tava falando pro pessoal que eu não pego tanto, eu tô precisando, esse aqui eu não vou botar pra venda não Né, o que eu tava te falando? Esse aqui eu vou ficar mesmo pra minha coleção, acabei ficando sem o Play 2 O que eu tinha ficou ruim Aí o amigo aqui me falou que ele tava com muito bom estado, tá? Com os controlezinhos direitinho Tem até um controle original, né? Tem um original lá Coisa que vai vir lá Vou tentar mostrar aqui pra vocês Desculpa pela luz galera, que tá escuro, já tá de noite já Aí eu falei, pô Jorginho, vou ver se eu consigo ir aí buscar com você esse aparelho Tá com uns joguinhos aqui, né Jorginho? Joguinhos paralelos aí, só pra brincar, né? Joguinhos paralelos, tem coisa boa aqui, Street Alpha Alguns clássicos aí aí, negócio de range É, rapaz E não tem como, galera O Play 2 é um aparelho que aparece muito, mas não tem como ficar sem, né? Não, não Pega aí pra gente Não dá pra ficar sem o Play 2 Olha o estado do garoto Vamos ver aqui O bebezinho tá novo É, aí Na caixinha aí Na caixinha Está de conservaçãozinho da caixa Maneiro Olha aí, mostra Jorginho é um excelente colecionador também Aí, galera Depois a gente vai pra fechar o vídeo e fazer um testezinho dele Tá bonito, tá bonito o aparelho Tá? Preço Vocês vão perguntar preço, né? Aqui vocês sabem que é tudo transparente O amigo tá fazendo pra mim aqui Tem mais um controle original Caixa R$230 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 é o preço que eu tô pagando aqui com o amigo Não é isso, ó? Isso aí, ó Aqui a transparência total com vocês Mas esse aqui é o que eu falei Vai ficar na minha coleção Eu tô sem O Play 2 Tá? Eu ia até ficar com o que eu peguei Lembra que eu tava te falando que eu peguei um FAT? FAT deu ruim Não tá nem funcionando Tava pensando em ficar com ele Não tem como ficar Sem Play 2 É muito clássico, bom Muito game, bom E é isso É isso, galera Valeu? Registro feito aí Pra vocês essa caçadinha aleatória Na casa do amigo Jorginho aqui Valeu, meu amigo Um abraço, amigo Tamo junto Sempre Valeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 O colecionador tem que ter Um PS2 Na coleção Estava sem nenhum Na época da sala da Pixel Games Foi tudo embora Eu mostro tanto Play 2 na feira E estava sem nenhum Não posso ficar sem Play 2 Aí o colecionador Quer uma coisinha já na caixa Mais novinha Eu vou atrás galera Eu pago um pouco mais Se tiver que pagar Para ter um aparelho melhor Como vocês viram lá E é isso Vou tentar fazer agora Um cineminha mudo Para vocês Mostrar um pouquinho Pelo menos ele funcionando Para fechar O nosso vídeo Não esqueçam Do sorteio no canal Da Mario World Está rolando É só você Deixar um like Um comentário No vídeo da Caçada 92 E você pode estar concorrendo E ser inscrito Do canal Saúde da Pixel É claro Gostaram Da aquisição de hoje Os humilhados Serão exaltados Falo tanto mal de Play 2 Mal no sentido De ter multis na feira Mas fiz a aquisição De mais um Valeu galera Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau